Música Antigamente o processo de defumação era utilizado somente para conservar alimentos. Hoje as carnes defumadas são muito procuradas e valorizadas no mercado. Em Piedade do Paraopeba, distrito de Brumadinho, um produtor resolveu investir neste mercado e não se arrepende. Confira na matéria. Piedade do Paraopeba, distrito de Brumadinho, fica a apenas 50 quilômetros de Belo Horizonte. A religiosidade é uma das tradições do local que se tornou um centro de romaria para devotos de Nossa Senhora da Piedade. A Vila Setescentista é um dos povoados mais antigos de Minas. Está ao pé da Serra da Moeda, cercada de uma natureza bela e generosa. Alguns casarões coloniais de fachada ainda original testemunham parte de sua memória histórica. Há também uma pequena capela, construída na mesma época da Igreja Matriz, dedicada à Nossa Senhora do Rosário. Provavelmente de origem da confraria dos escravos que ali viviam no século XVIII. Quem visita Piedade do Paraopeba por motivos religiosos pode fazer alguns passeios pela redondeza. Lá existem mirantes, fazendas, pesqueiros, viveiros, pousadas e restaurantes. Um bom exemplo é o Rancho do Peixe. Lá, o produtor rural Viçoso de Pádua Lacerda investe em defumação artesanal de carnes. Anteriormente, defumação era utilizada mais para a conservação do alimento. Hoje, em dia, com a evolução dos sistemas de refrigeração, a gente utiliza a defumação mais para melhorar o sabor, dar uma característica diferente ao alimento. Então, ele fica mais gostoso, ele tem uma longevidade maior também, que ele dura mais tempo em geladeira ou fora de geladeira. E também dá um sabor muito bom para a carne, principalmente a carne suína. O processo de defumação é bem simples. Primeiro, a carne é temperada com composto para cura e fica na geladeira por 48 horas. Após a cura, passa-se um corante na carne, que é embrulhada com papel filme celofane, amarrada com barbante e segue direto para a câmara de defumação para ser cozida por 3 horas, a temperatura de 75 graus. Após o cozimento, a carne é retirada da embalagem e segue de novo para a câmara de defumação por mais 3 horas, desta vez para ser defumada. A oferta de carne defumada no restaurante é bem variada. Inclui suínos, tendo como carro-chefe o eisben, famoso joelho de porco defumado. Além de aves e peixes, como truta, salmão e filé de tilápia. De uma maneira geral, todas as carnes, tanto suína quanto bovina, teoricamente podem ser defumadas. A carne bovina, a carne suína, mais do que a bovina, é que a bovina já tem um sabor diferente e ela endurece um pouco mais na defumação. Então, só algumas peças, igual assim, picanha, a gente defuma. Até a peça que a gente mais defuma de boi seria picanha. Ainda de acordo com o produtor, a carne defumada é bastante valorizada no mercado. Olha, nós comercializamos aqui, dentro do restaurante, nós utilizamos alguns para fazer pratos nossos. As pessoas que aqui vêm experimentam também dos nossos defumados, normalmente levam para casa. E nós temos também uma lojinha próxima daqui, que a gente coloca esses produtos dentro dessa loja. E também no mercado central tem loja que trabalha com a gente também. A gente coloca em loja no mercado central, que vende esse produto nosso também. Para quem quiser investir em defumados, o produtor dá a dica. Na realidade, a câmara é um quartinho, um quarto feito de alvenaria, um queimador no centro dela, para poder se colocar o fogo e fazer ali como se fosse um forno ou uma estufa. Condensar essa fumaça ali dentro. Não é uma coisa que fica muito cara, não. Qualquer pedreiro pode fazer, basta a pessoa ter um desenho. O restaurante tem chão de terra batida, bancos de madeira, mesas que lembram rodas de carro de boi, árvores nativas e uma lagoa. E lá também é servido um delicioso café da manhã. E a receita desta semana é de joelho de porco defumado. Anote os ingredientes. Hoje nós vamos fazer uma receita de joelho de porco defumado e fatiado. É uma receita muito simples de fazer, gostosa. Eu faço essa receita há uns quatro anos aqui no meu restaurante. E os ingredientes são 800 gramas de joelho de porco defumado e fatiado, 500 gramas de batata inglesa semi-cozida, cebolinha a gosto, molho agridoce preparado com creme de leite, saco de assar de papel solofane e para decorar o prato, couve e flor de capuchinha. O primeiro passo é colocar o joelho dentro do saco de assar. Em seguida, eu fecho o saco e eu preciso dar nele uns furos para poder levar ao forno. Agora eu vou levá-lo ao forno, nesse tabuleiro, num forno de 180 graus por 30 minutos. Passados 30 minutos de forno, eu retiro para colocar, abrir o saco e colocar as batatas. E aí eu vou deixar mais 10 minutos. E aí vai estar pronto. Só para corar. Agora nós vamos fazer a montagem, e a decoração do prato. em seguida, eu vou colocar o molho. cebolinha a gosto. Bom apetite a vocês! O Minas Rural de hoje está terminando, mas na próxima semana estaremos de volta. Obrigada pela companhia de sempre e é claro que eu espero você na próxima semana. Tchau! Tchau!